Música De volta com mais um vídeo E hoje eu encontrei aqui uma casa bem no centro De uma cidadezinha aqui perto de lojado E é uma casa histórica Sobrenome dos moradores da casa é Brachman E a gente vai tentar entrar ali Pra ver se a gente consegue filmar alguma coisa dessa casa aqui É isso que a gente vai tentar fazer Lá atrás lá tem um outro espaço Vamos lá galera Mais uma casa abandonada Já vai deixando o like Se inscreva no canal pra fortalecer E olha só tem uma entrada ali pessoal Tem uma abertura ali Aqui ó, o portãozinho Vou tentar entrar aqui Deixar o portão Tem algumas garrafas aqui ó Casa de números 1.356 E me contaram que essa casa é histórica pessoal E aí 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 Tem nada ali na caixinha Estilo da janela Enfim, vamos olhar aqui do lado Vamos tentar caminhar aqui E a família dos antigos moradores Está fora do país pessoal Por isso que está abandonada Eles deixaram ela abandonada assim mesmo E para trás tem um matagal Tem que até cuidar a presença de bicho Está muito legal Vamos ver o que tem aqui para trás Depois a gente tenta entrar dentro dela Olha pessoal Olha só pessoal Sapato antigo Gostei dessa casa Muito legal Olha só pessoal Que show de bola Canal Vida de Lucas pessoal Se inscreva aí Que esse vídeo Provavelmente vai valer a pena Esse vídeo promete Vamos ver se é possível Abrir É só o balaio aqui dentro O balaio pessoal Uma caixa de isopor Aqui era uma espécie de uma dispensa Provavelmente aqui é uma espécie de uma dispensa Provavelmente aqui é uma dispensa Uma churrasqueira Então aqui Vou tentar vir mais para aqui Para o mato Essa é a casa Em outro ângulo No ângulo de trás Vamos ver o que tem mais para cá Não tem nada pessoal Vamos tentar entrar lá na casa Ah quase caí Nossa e a casa está aberta pessoal Tem uma parte aberta aqui Tem que cuidar a presença de bichos Tá desabando já Tá desabando já Nossa que lugar legal gente Encontrei sem querer essa casa Olha só Que sinistro Ah muito legal O que tem aqui para trás pessoal Bota minha mochila Bota minha mochila Tá desabando já E aí A gente vai tentar entrar ali dentro pessoal Aqui está trancado Abriu Eu não forcei pessoal Eu não forcei pessoal Estava pouco Nossa Acho que esse lugar estava muito tempo sem abrir Aqui era a lavanderia Nossa Muita teia de areia Muita teia de areia Peraí Estão caminhando em mim Mas eu vou chegar mais perto aqui Que demais pessoal Que lugar é esse Melho tanquinho de lavar roupa Quanta roupa aqui não foi lavada E é bem sinistro aqui dentro Eu acho que tinha até um fogão a lenha Não tem nada aqui pessoal E chegou a hora Vamos entrar dentro da casa pessoal Por de casa Por de casa Por de casa Por de casa Olha só gente Isso aqui era de madeira Talvez Era tipo um Compartimento Para guardar as coisas do banheiro Mas não é tão antigo Foi uma engendração E olha só Olha essa chave pessoal Tem um inscrito meu que Aprecia chaves Olha isso Muito legal pessoal A gente não vai levar nada igual Nem a chave Então Essa é a cozinha Esse aqui era o banheirinho Ali ó É os quartos Onde está mais escuro Provavelmente era a cozinha Tem um detalhe azul O chão Aqui é o fogão a lenha Provavelmente o chão Está bem podre aqui Mas eu acho que dá Para caminhar ainda Olha só pessoal Está muito podre o chão E não tem nada dentro Muita aranha Caminhando em mim pessoal Do lado do avô Tem que cuidar Onde a gente pisa Porque o chão realmente Está muito podre Não tem nada Nada mesmo Dentro Até porque se tivesse Já Teriam roubado Cuidado Onde a gente pisa Opa Sentiu o chão bem podre Aqui Nossa Cara Um roupeiro Vou ter que entrar O chão está bem firme Muita sorte Olha isso pessoal Vou chegar um pouco Vou ir um pouco mais longe Para vocês verem A dimensão dele Olha aqui Olha os detalhes Do roupeiro Que legal pessoal O que será que tem dentro Não tem nada pessoal Não tem nada Olha só Que legal Encaixa ele aqui Viu Viu Encaixar Era tudo muito bem feito Então esse é o roupeiro Que eu encontrei O móvel antigo Olha E a chave É igual a do banheiro É tudo a mesma chave Era de uma família Classe média Os parentes Os parentes Os parentes Desses antigos proprietários Eles já não se encontram aqui Estão fora do país E a casa Está abandonada Tá pessoal E essa é a vista Vamos ver a vista Aqui Tinha uma lagartixa Pronto Vamos fechar aqui As portas De janelas De vidro Vamos fechar o armário Né pessoal O roupeiro É um armário Nada aberto Vou tirar uma foto dele É isso aí Gente Aqui tem outro quarto O que é aquilo ali Só tem alguma coisa aqui Livrinho de criança Livrinho de criança Documentos Aqui é esse livro Documento também Documento Regra do canal Que a gente não filme Cheio de T de aranha Aqui é outra janela Não vou abrir Tá pessoal Não vou abrir Para não causar muito Melhor não abrir Pode quebrar um vidro Enfim Se confundir Com um depredador Uma folha Achei que era outra coisa E é isso aí galera Vou lá para fora E a gente vai Terminar o vídeo Olha só Que janelão Antigo Olha o estilo Dessa janela Nossa Muito legal Uma pena Uma casa Tão bonita No centro Da cidade Abandonada Umas pessoas Me falaram Que ela estava À venda Outras me falaram Que ela estava Abandonada Pelos Reais Donos Janelão Antigo A prefeitura Podia Usar Um lugar Desse Para fazer Alguma coisa Olha só Vou fechar E aqui A gente vai Para a rua Tem até umas madeiras Aqui que botaram E aqui a vista De dentro A gente não vai tentar Entrar por aqui Vamos lá Gente Vamos fechar Essa janela Aqui também Quanto menos Depredar Ela melhor Pode ser Que talvez Eles Tenham um pouco De consciência E reformem Essa casa Tá gente Vamos lá Enquanto eu estou Indo lá para fora Eu queria comentar Pessoal Que muitas Muitas pessoas Que seguem O meu canal Acreditam Tem suas crenças Acreditam Em espiritismo Tá Mas Eu queria dizer Que eu tenho Um enorme Um enorme Respeito Por isso Por isso Que eu nunca Vou vir Numa casa Abandonada E simular Barulhos Colocar Títulos Nos vídeos Que façam Parecer Que tinha Fantasma Entendeu Porque o meu Canal Pessoal Eu comecei Com toda Humildade Do mundo E ele Não vai parar De ter O seu estilo Que é Exploração Se alguém Vê alguma Coisa É pessoal É da pessoa Mas A última Coisa Que eu tenho Medo Quando eu Entro Numa casa É desse Tipo de coisa Porque eu Entro Com respeito É por isso Que não Não há de Acontecer Nada Entende Pessoal A gente Tem que Ter Tem que ter A fé Da gente Mas Eu nunca Vou usar Esse tipo De coisa Para ganhar Visualização Ou Enfim Ok Pessoal E é isso Mais Uma casa Abandonada Para vocês Algumas Pessoas Vêem Algumas Coisas Nos meus Vídeos Eu tenho Um enorme Respeito Por isso Também Mas O foco É explorar Né E cada um Tira Aquilo que Interpreta Aquilo que Vê Desses lugares Vamos lá Valeu a pena Gente Mais uma Exploração Mais uma Casa E Eu vou Terminar Aqui Me despedir De vocês Pessoal Chegamos ao fim Dessa aventura E Eu queria agradecer Vocês Por me acompanharem Até agora Espero que vocês Tenham gostado Essa casa Era demais Nem achava Que tinha Um espaço Até um pouquinho Grande Achei que era Só a casa Eu fiquei um pouquinho Off Gente Dos vídeos Mas eu jamais Vou desistir Do canal Tem muita novidade Nos vídeos De detectorismo Espero que vocês Gostem Do que tem Por vir Por aí Tem muita Exploração Para a gente Fazer Gente Vocês não Fazem ideia De quanta Casa A gente Tem Para explorar Por aí Espero que vocês Continuem Sempre acompanhando E tenham Curtido mais Essa aventura